Música Outubro chegou e a campanha Eu Respeito do Mês tem como tema a pessoa. Para celebrar o Dia das Crianças, as brinquedotecas da cidade universitária e dos campos promovem atividades para as crianças atendidas. No campus de Coxim, haverá arrecadação de brinquedos e material escolar. Pensando na saúde, no dia 5 haverá aula de yoga na sala multidisciplinar da Faculdade de Educação, localizada próxima às quadras esportivas da cidade universitária. Para celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, foi preparado um ciclo de oficinas entre os dias 14 e 21 na cidade universitária. O projeto Trilhas Urbanas UFMS Descubra a Biodiversidade da Cidade Universitária será realizado no dia 21 com a trilha botânica e trilha para observação de aves. E o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, integra o FMS 2024, inicia no dia 21 no Ginásio Moreninho. As inscrições para movimentação interna e reingresso nos cursos de graduação serão abertas no dia 21. No dia 28, será promovida uma roda de conversa sobre as vivências e experiências de pessoas com deficiência na educação básica e superior na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes. E para encerrar o mês, entre os dias 28 e 31, as bibliotecas da UFMS promovem atividades em alusão à 11ª semana do livro e da biblioteca. UFMS, a nossa universidade! UFMS, a nossa universidade!